Você com certeza já viu muitos gols de placa, mas será que você sabe de onde surgiu essa expressão? O famoso termo gol de placa, utilizado para se referir a um gol que encanta o público por sua plasticidade e beleza, nasceu depois de uma partida entre Santos e Fluminense, válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, no dia 5 de março, lá em 1961. Naquele jogo, adivinha quem recebeu a bola no campo de defesa e arrancou em direção ao gol, driblando seis adversários no caminho? Ele, né? Sempre ele, Pelé. Maravilhado com a cena, o então repórter Joelmir Betting, pai do Mauro Betting, falecido em 2012, mandou fazer uma placa de bronze para colocar no segundo estádio com os seguintes dizeres. Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o gol mais bonito na história do Maracanã. A partir daquele momento, a expressão passaria a ser cada vez mais utilizada por narradores e comentaristas, ficando eternizada no dicionário futebolístico. Curtiu essa curiosidade? Então deixe seu like e siga o Curioso para receber muito mais.